Cocaine Bear, ou Urso do Pó Branco, é um filme de traje-comédia dirigido por Elizabeth Banks. Como é bom ver diretoras de extrema qualidade em filmes de bastante relevância. O filme é uma mistura de Edgar Wright com irmãos Coen, fazendo dele uma comédia de erros, sem muitos erros. Baseado em fatos reais, aqui vivenciamos uma inusitada história de um traficante que teve que jogar suas drogas de um avião e saltar para não ser preso em flagrante. Mas como uma boa traje-comédia, nada sai como esperado e o paraquedas dele não abre, e a droga fica a vagar pela floresta. Até que um urso a encontra e começa a comê-la, e óbvio que fica piradão e violento. O filme ainda vai trazer para o mesmo cenário mercenários atrás do pó, garotos rebeldes que cometem pequenos delitos naquela cidadezinha, crianças que só queriam matar aula, uma mãe em busca de sua filha e policiais tanto locais quanto de outra cidade, tudo isso com um predador alucinado à solta. Se o filme não avisasse no início, nunca diria que foi baseado em fatos reais. O filme só tem um grande ator de muita fama, que é o ator Rei Liotta, que ao final do filme tem uma dedicatória, pois faleceu antes mesmo do filme ter sido lançado. O absurdoismo e a violência nadam de braçada no longa, mas para não dizer que não há parte ruim no filme, o filme cai em clichês piegas de filme de drama motivacional ou comédia romântica em alguns momentos. Mas a diversão anda de mãos dadas com a violência e é o carro-chefe do longa, trazendo um filme que com esse roteiro ninguém esperava coisa boa. Mas da onde não se espera nada é que acontece alguma coisa, e nesse caso aconteceu uma baita surpresa.